Eu só queria poder dizer em palavras o que sinto por você Eu só queria te convencer que é só você É só você que me faz bem, porque não vem Tô com vontade de te ver passar a noite enrolada com você Sem me importar com nada além de nós dois, hein? Bem assim do nada cê me apareceu Quando eu já pensava em desistir do amor Que o que tinha bagunçado você arrumou Eu não queria me apaixonar Mas já que cê chegou pode ficar Amor assim não vou desperdiçar Por nada, por nada Eu não queria me apaixonar Mas já que cê chegou pode ficar Amor assim não vou desperdiçar Por nada, por nada Oi gente, tudo bem? A música que eu acabei de cantar pra vocês se chama Já que cê chegou É uma composição minha e da Rebeck Eu espero que vocês tenham gostado Ela gravou essa música, o link tá na descrição Se você quiser escutar a versão original produzida Que tá massa também Se você gostou da música, deixa o seu joinha Comenta, né? Deixa o seu comentário para a gente trocar uma ideia E se inscreve no canal que logo tem mais música autoral aí pra vocês E se inscreve no canal E se inscreve no canal